Fala galerinha que acompanha o canal DreamKillers, beleza? GG aí, como estamos segurando essa pandemia aí desgraçada? Vamos aproveitar e jogar MK, não é não? Bom, meu brother Bill pegou esse maluco aqui na KL E me passou essa luta aqui pra eu assistir e fazer esses comentários Tô vendo aqui pela primeira vez junto com vocês Então os comentários vão ser os mais naturais possíveis Ele me prometeu que seria uma boa luta Vamos que vamos então, vamos ver o que vai acontecer Billzão que joga muito de Kano E o Kyle Rattel Acho que é isso aí, né? Kyle Rattel Vai de Cetrion A famosa Zoner A chatonilda Do Mortal Kombat Vamos ver como que os dois se comportam aí Quem não vai ter que ir pra cima Porque no Zoner aí é treta, né? Bora lá Já saiu metendo a bolinha na cara dela Defendeu tudo A Cetrion Esperta Difícil defender esses golpes do Kano Começou a pressão Plus Que não acaba nunca Tentou o overhead A Cetrion interrompeu Conseguiu uma entrada legal ali Já quebrou E lá vem os tapas e socos Pedrinhas Estudando um pouquinho Os dois Overhead Com uma beca na cabeça Pegou Não confirmou O grabzinho O grabzinho bom esse do Kano Difícil de ler Pegou mais uma vez E emendou o combo grandão Com o command grab no final Excelente Um round muito sólido do Bill Aguentou aí Tomou umas porradinhas da pressão da Cetrion Mas segurou bem Agora a Cetrion veio com toda a fúria do planeta aí pra cima dele Conseguiu confirmar o combo legal Deu o stand aí com a pedra Batendo no chão Tá fazendo tudo que dá agora a Cetrion Tá conseguindo Ganhar a maioria das entradas Defendeu bem agora Kano não consegue entrar Não consegue chegar E a Cetrion mantém a pressão Que ela gosta Não tá zoneando Mas tá com a pressão Bem positiva Jogando de uma forma bem segura Round Totalmente convincente agora da Cetrion Do Kyle Rattle E o final round começou Tentou o overhead ali Conseguiu o grab com o Crushing Blouse Mais um Crushing Blouse E aí a cabeça pira Já tentou o terceiro ali Sem vergonha esse Bill E tapa na cara Tapa na cara Tentou de novo o Crushing Blouse Do Raio Laser ali Do Ciclope Não para de vir em tapa Da Cetrion Sabe que é positivo Vou só apertar os botãozinhos aqui Ai meu amigo Não É isso mesmo Nem vou narrar É isso aí que vocês estão vendo Esse Fatal Blow Entrou Deixou o Kaneo na casquinha Conseguiu escapar com o pulo Ah Tá no aperto Pegou a bola do Kaneo Rapaz Caraca Que da hora Conseguiu a entrada ali No desespero Mas também Acho que os dois ali Tavam bem apertados O nervosismo Pega Mas cara Que luta intensa O Bill conseguiu acertar Dois Crushing Blows Logo em seguida Um do outro No começo desse Último round Parecia que estava Babinha E a Cetrion conseguiu E a virada Da virada Da virada Bora Segunda luta 1x0 Bill O cara manteve a Cetrion O Bill já pegou No Armor Breaker Ali Excelente Overhead Estava bobeando Agachadinho Entrou o tapão dela Conseguiu Ixi Finalizando um ganchão Desse Tá bom Seguindo a pressãozinha Cetrion Agora defendeu tudo Pressão Mantém o oponente parado Pra conseguir manter a pressão Ele não derruba o cara Não derruba O Kano Que é pra Pra manter ele lá Tentando adivinhar O que que vai vir Vai vir um Grab Vai vir tapa Vou pular E vou zoninhar E aí Estatua Bate nele Cetrion E deixa ele de pé E segue pressionando O Bill tenta sair Toma de novo A única Coisa que ele consegue fazer É defender Tá aceitando toda a pressão A Cetrion não Para Viu que começou a dar certo Apertar botão Que nem doido E vai seguir fazendo isso Conseguiu uma boa entrada Agora sim Bill Pressãozinha Hum Noiou Noiou Terminou Facinho Com o Crash em Blouse Um a um A Cetrion agora Percebeu que Se apertar botão A vantagem é dela É complicado Jogar com a Cetrion De qualquer jeito De perto De longe Ela tem muitos recursos Ela tem muitas saídas É o personagem A ser ajustado Nesse jogo Né cara Que roubalheira Vamos ver Quem que o Bill Vai Vai pegar agora O Of Course O famoso JC Então Vamos ver Como que o Bill Tá pensando aí Em tentar virar Essa luta Tentar mudar um pouquinho Essa maneira De interromper a Cetrion Que tá Abseuda Vamos lá Luta final Saiu batendo no ar Toma magia na cara Magia rapidez Essa do Johnny Voadorinha Hum Tentou entrar com o low Ali A Cetrion pulou Acabou pulindo Do forte Pouque Esses Pouques do Johnny Cage São muito chatos São bons né Mas chatos pra quem Enfrenta ele né Pouquezinho rápido Vai longe A entrada boa agora Cetrion teve que quebrar Tá no canto Tá sem barra Do jeito que todo De OTC gosta Ai Amassou a cara Na caminhonete Invisível ali É isso que o Bill Queria Taca ali no canto E tira as barras Do rapaz Primeiro round Tranquilaço A Cetrion não conseguiu Pressionar Não conseguiu impor Nada de jogo Boa Johnny Cage Conseguiu pular As pedronas lá Segue pressionando Segue com o canto Já foi 60% da vida Cetrion conseguiu Uma entradinha Interrompeu Pra dar o grab Jogou pro canto Agora Momento de calma Do Bill Entrou com o shadow kick Voadorinha Andou pra trás Não caiu E bate na defesa A Cetrion tá com pouca vida Agora É só manter a calma Mas a luta tá muito boa Entrou com o crush Errou Ai cara Essa errada da Cetrion Lhe custou Assistir a essa Esse espancamento aí Que o Johnny Cage Faz aí E é isso galera Uma luta Muito boa Aí o Bill Foi muito inteligente Na troca do personagem Porque ele tava Sem muitas opções Ali com o Kano Já Acho que na primeira luta Ele já fez um ufo Ali né Ele conseguiu a vitória Ali nos finalmentes Mas Um tantinho de sorte Um tantinho de nervosismo Daqui ou de lá Mas a Cetrion já tava Conseguindo anular bem O jogo do Kano né E agora com essa troca O Johnny Cage Foi muito dominante Foi muito acima Excelente luta Os dois jogaram bem Eu gostei também De ver uma Cetrion Que não zoneia Apesar de ser muito chato Também Esse jogo dela Dos plus frames Mas É um pouco menos Sei lá Menos chato né Mas é isso galera Os dois estão de parabéns Ótima luta Eu vou me despedir de vocês aqui E a gente se vê numa próxima Valeu Falou GG